O Gilson, eu lembro de algumas coisas, por exemplo, a gente tocou, eu vou tentar ser mais suscito aqui, nós tocamos em São Paulo, é muita, cara, zoação pro Gilson, o Gilson era muito simples assim, a gente aproveitava a oportunidade pra zoar ele em algumas ocasiões. E porque ele rasgava também. Ele ficava bravo, é, né? Aí, numa ocasião, tocando em São Paulo, era uma igreja bem histórica, assim, tradicional, né? E tinha um, tipo, uma escola do lado, ao lado da igreja, você vai lembrar disso daí, eram dois andares, assim, né? É o térreo, mas o andar de cima, era tipo uma escola normal, ao lado da igreja. Aí, alojamento, alojamento. Cara, como eu gostava de alojamento, porque ao decorrer do crescimento da banda, a gente ficou muito em hotel, tudo bem, é gostoso e tal, mas quando eu ficava em alojamento, sempre tinha uma zoação. Sempre tinha. Rapaz, então eu vou lembrar duas coisas ao mesmo tempo, falando de alojamento. Uma vez, aí o Gilson saiu correndo na minha frente, subiu, que o alojamento era lá em cima. Aí eu subi atrás dele, subiu, pegou e fechou a porta, me fechou pra fora. Eu fiquei cabreiro. Eu tava com, a gente usava, tomava os sucos, suco, refrigerante em saquinho. É. Né? É. Aí, o Gilson tanco a porta. E eu olhei pela fechadura e tava dando risada. Aí ele chegou lá e deitou, assim, perto da janela. E eu calculei bem onde ele estava, e você sabe que eu tenho uma pontaria. É. É verdade. Com certeza. Esse negócio de pontaria é um caso à parte. Rapaz. Aí eu peguei, eu vi onde ele estava, na sala que estava, eu peguei, dei volta, desci, e eu enchi d'água. Meu Deus. Enchi não, um tanto, metade assim, ó, desse, né, de água. Aí eu fui lá pelo outro lado e eu vi, eu calculei onde ele estava, cara, eu arremessei aquele saquinho d'água e no que ele, a janela era aberta assim, né, a janela de escola assim, né, abre assim pra fora assim, né, e tinha um negócio que segurava a janela aqui, né, o ferro que segurava. Eu taquei certinho, aquele estourou naquele ferro aqui, mas, rapaz, aí eu fui lá pra ver o resultado. Quando eu ia subindo, ele ia descendo, cara, todo molhado. Olha isso. Nossa, saiu correndo atrás de mim. Aí eu, eu corri, eu corri, fui lá onde as mulheres, as irmãs estavam preparando almoço pra nós, né, e eu entrei na cozinha lá, assim, e fiquei lá porque ele tá querendo. Ele ficou muito bravo, cara. E outra coisa também, foi num lugar também, não lembro o nome da cidade, foi no alojamento e aí tinha um ventiladorzão desses ventiladores, ventilador comercial, né, grandão, forte pra caramba, aí tava frio. Eu não sei se você tava junto, você vai lembrar disso daí. Aí eu tava, acho que eu e o Daniel, acho que você tava assim, porque tava o Daniel. Eu peguei esse ventilador, virei pro lado do Gilson, onde ele ia dormir, e ele tinha uma extensão. Aí eu tava perto aqui, onde tinha uma tomada. Rapaz, esperei todo mundo dormir. A hora que eu vi que o Gilson, tava bem quieto, já deve estar dormindo. Eu peguei e coloquei, eu deixei no máximo aquele ventilador e toquei na tomada. E corri deitado de novo. Eu fiquei só olhando. Cara, ele virava pra cá, virava pra cá. O Gilson ficou nervoso. O Gilson ficou nervoso demais, velho. Acho que ele deu um chute no ventilador, cara. Ele saiu resbogando. Ele foi lá pro curão e desligou. Aí ele ficava bravo, velho. Rapaz, não tem como não dar risada, velho. Imagina, tá frio e aquele vento frio voltado pra ele, assim, era tanta coisa. Não, do Gilson, são dezenas de histórias. Nossa, muitas, muitas, muitas.